Olá, boa tarde. Seis maranhenses estão com passaporte em mãos para embarcar rumo para a Rússia na próxima semana. E aqui no estúdio eu recebo o jornalista Fábio Cabral, ele que é coordenador da organização Instituto Formação, que é um desses seis maranhenses que irão para uma Copa do Mundo na Rússia. É, brincadeira com a Copa do Mundo, né Fábio? É a Copa do Mundo, né? Mas estarão na Rússia a partir da próxima semana um grande festival de futebol que congrega aí 48 organizações de todo o mundo. Fábio, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde, Tevaldo, tudo bem? Eles gostam muito de utilizar a palavra festival porque a Copa geralmente tem uma característica muito de competição, né? Isso, e como o festival agrega muito mais outros valores que têm relação com essa própria proposta do evento, então por isso eles caracterizam como um festival esse momento em que eles vão participar, só que faz parte da programação da Copa do Mundo, né? Quer dizer, são seis maranhenses, recordança da delegação, são quatro atletas e tem mais, como é que é isso? Tem quatro atletas e mais uma pessoa, um jovem liderança, né? Um jovem liderança, que eles chamam. Isso, que no nosso caso é uma pessoa que reaplica as metodologias, é como se fosse um profissional da organização que trabalha com a questão do esporte, né? Com essas metodologias de esporte mais inclusivo, uma vez que esse festival tem essa característica de não trabalhar o esporte pelo esporte, o esporte pela vitória, mas sim trabalhar com organizações que desenvolvem de alguma forma um esporte educativo para o desenvolvimento. Então é um coordenador da organização, que eles chamam de chefe da equipe, uma jovem líder, que é uma pessoa que vai fazer o trabalho de construção de toda a agenda durante a programação do festival, e quatro jovens, que esses sim são jovens que geralmente são atendidos através de projetos desenvolvidos pelas organizações e que vão para lá para jogar. Esses vão se divertir muito mais do que a gente. São jovens atletas, na verdade. Jovens atletas no sentido da competição, de participar do evento e tal. Fábio, fala um pouquinho da história de como se chegou a esse festival, quer dizer, o festival hoje tem o nome da FIFA no festival, de onde surgiu, como surgiu essa ideia, não é de agora, em 2014, a Copa Atleta já via isso, né? E quem de fato participa, quer dizer, quem organiza isso, como é que vocês chegaram a esse lugar, chegaram a essa possibilidade de ir à Rússia participar do festival que congrega jovens do mundo inteiro? Então, Etervaldo, é legal porque a gente participou dessa construção do início dos próprios festivais, dos primeiros festivais, né? Trata-se de uma rede de organizações conhecida como Street Football World, que seria, em português, um futebol de rua no mundo, uma rede de futebol de rua, que depois eu vou falar um pouco mais do que significa, esse futebol de rua, não é simplesmente jogar na rua. E aí, na sua travinha, ou a pedra ali, marcando gol, enfim, né? Que é muito característico, né? Também nosso, também, né? Também nosso, mas são organizações que fazem parte dessa rede que, de alguma forma, desenvolvem algum tipo de projeto, ou projetos diferentes, que trabalham o futebol numa perspectiva de inclusão, né? Por exemplo, existem organizações que trabalham desde pessoas amputadas na África, né? Ou pessoas cegas, no Rio de Janeiro tem uma organização que faz. Ou como a gente trabalhando a ideia do futebol como uma ferramenta de promoção da cidadania, de promoção de direitos mesmo, né? Oportunizando com que pessoas possam jogar, não apenas pela característica de serem bons no jogo, mas simplesmente pelo fato do direito de jogar que todos deveriam ter. Então, ali, por volta de 2005, a gente começa a entrar em contato com uma série de organizações da América do Sul, né? Que já desenvolviam, também, algum tipo de trabalho parecido. E essas organizações, também, fazem com que a gente se aproxime de uma rede que vem sendo construída na época, que é essa rede de Street Football World. E no ano seguinte, 2006, que acontece a Copa da Alemanha, essa rede, ela organiza o primeiro festival, na época, sem tanto apoio da FIFA, mais paralelamente à Copa do Mundo na Alemanha. No mesmo período, na mesma época. No mesmo período, né? Faz-se um recorte aí de duas semanas, o festival ali não tem o mesmo tamanho da Copa do Mundo, né? Um mês de competição. Isso, uma, duas, dez dias, quinze dias, mas dentro da Copa se faz a programação do festival. Na época era mais fácil porque a base dessa organização, ou os diretores dessa organização, vivem na Europa, né? Então, você tinha muito mais possibilidade de diálogo com a própria organização da Copa do Mundo, da Alemanha, naquela época. Mas isso vai se crescendo, né? Vai, novas organizações no mundo inteiro vão fazendo parte, vão ampliando essa rede. Continua em 2010, na África. Já com o primeiro festival, tem o nome mesmo de Festival Street Football World. O segundo festival, que já conta com o apoio maior da FIFA, já começa a ter um nome chamado Futebol for Hope, algo como Futebol pela Esperança, né? Permanece com esse nome aqui no Brasil em 2014. Na África, no Brasil, ainda tem o For Hope, ainda com a ideia do... Isso. Até mesmo em 2018, quando começou a ser construída a programação do festival, ela começa a ser construída com esse nome de Festival Futebol for Hope. Mas com toda a mudança que houve na FIFA nos últimos anos, a FIFA também decidiu criar uma espécie de fundação, Fundação FIFA. Fundação FIFA, né? Seria o braço da responsabilidade social deles, né? E aí esse festival, ele passa a ter muito mais a chancela da FIFA do que necessariamente vinha nos anos anteriores. Mas organizado por vocês, organizado pela entidade que congrega aí nas organizações sociais do mundo, né? É, nesse ano ela ganha uma chancela maior da FIFA. Existe uma participação, sim, dessas organizações que compõem a rede, mas ele é muito mais administrado pela FIFA mesmo. Por isso que ele acaba recebendo... Tem um selinho FIFA lá agora. Isso, por isso que ele acaba recebendo o selo da FIFA para a edição desse ano. Mas todas essas edições na Alemanha, na África, no Brasil, que foi aqui, mas foi no Rio de Janeiro e também agora, que vai ser agora a Copa do Mundo, que acontece esse ano na Rússia, né? Esquecendo aqui o local. Também, todas as vezes, a gente conseguiu mandar uma equipe, uma delegação de jovens, de profissionais que participaram da programação. Tá, mas assim, vocês não têm uma competição, competição não, para um festival que não é competitivo, é a competição do Brasil, né? Os jovens, eles vão se integrar aí a outras delegações e tal. Como é que funciona isso? E quem vai do Brasil? Só vai, vocês vão para o Maranhão ou tem outros estados e países que vão com um ponto, vão integrar esse festival? Então, daqui do Brasil vão outras três organizações, né? Vai o Formação, que é a organização que... Formação que está aqui, atua, pessoal do Maranhão. Isso, uma organização daqui do Maranhão. Tem a Gol de Letra, que é de São Paulo, que até é uma organização conhecida porque o Raí é o presidente dela, né? O fundador dele, Leonardo, né? Também trabalha com a ideia do esporte. Você tem uma organização na Bahia, que é o Instituto Fazer e Acontecer, e também uma organização no Rio de Janeiro, que é o Uresse, que vai também ter representações. Até o ano de 2014, até o ano de 2010, na verdade, 2014 já se começa a discutir um outro formato. Essas equipes, elas tinham características de serem como se fossem seleções. Ainda que não tivesse essa ideia da competição... Tinha uma delegação brasileira. Isso, exatamente. Os jogos eram feitos pelas equipes brasileiras. O que havia, muitas vezes, era a delegação do Maranhão se integrar com a delegação de São Paulo... Com a Bahia. Com a da Bahia, com o Rio. Exato. Mas esse ano, não. Esse ano, em virtude já de outras experiências que se teve em outros eventos que não eram os festivais mundiais, adotou-se a ideia de que os jovens vão disputar a partir de times que vão ser compostos durante o festival. Ou seja, você pode ter um time que vai ter uma pessoa aqui do Maranhão, mas que vai ter alguém da Tunísia, alguém da Rússia, lá da Nova Zelândia, por exemplo. Então, você vai fazer com que haja uma integração muito maior. Até porque essa é a proposta mesmo do festival. Não é a competição, não é o título, necessariamente. Mas é justamente você possibilitar com que esses jovens reconheçam outros jovens que, de repente, estejam praticando, participando de atividades similares, ainda que cada um com sua especificidade. E, ao mesmo tempo, você oportunize com que eles tenham um intercâmbio cultural. É muito legal essa coisa do romper a barreira do idioma, porque, muitas vezes, você está falando com pessoas de uma comunidade do Sudão, por exemplo, na África, que falam dialetos específicos de lá. Mas como é que um brasileiro vai conseguir, aqui do Maranhão, falar com essa pessoa? Dialogar, conversar com essa pessoa. E sempre há diálogo, seja através dos gestos, seja através de uma ou outra palavra que eles aprendem naquele momento. Então, essa possibilidade de que os times ou de que as equipes possam ser mistas mesmo do ponto de vista também da nacionalidade, não só de meninos e meninas, que já era algo que era trabalhado dentro desse projeto, desse festival, também vai criar um intercâmbio cultural muito maior entre eles. A delegação é mista. Você acabou de falar isso. Você tem dois jovens, dois meninos, você tem dois adolescentes, dois garotas. Como é que é esse critério, qual a ideia de pensar esse quarteto? E como vocês chegaram a isso? Como é que vocês selecionaram esses jovens, que, lógico, estão atividades, não estão formação, mas como chegar a esses quatro nomes, esses quatro talentos aí? O festival, como é que funciona isso? A equidade, ela sempre foi um dos pontos principais desse festival, né? Já que se trabalha a ideia do esporte como um direito, então o direito é de meninos e meninas, né? Então como é que você conseguia colocar numa mesma delegação a mesma quantidade de meninos e meninas? E, por exemplo, tem um jovem líder e um chefe da equipe, um coordenador. Mesmo aí também tem que ter uma equidade, né? Se o jovem líder que vai é uma mulher, o chefe da equipe é homem. Se fosse o contrário, também teria essa proporcionalidade. O coordenador da mulher, o jovem líder, o adolescente, o rapaz. Isso. No caso dos jovens, o critério de escolha deles para a gente, desde o início, então, era você identificar meninos e meninas que desenvolviam atividades em projetos diferentes que a gente desenvolve aqui com o esporte, né? Não necessariamente são apenas jovens que, por exemplo, desenvolvem atividades com o futebol, né? A gente trabalha o esporte nas suas mais diversas modalidades, né? Sempre numa perspectiva de inclusão dentro de comunidades, seja aqui em São Luís ou no interior do Estado. E a gente definiu três jovens que fossem de São Luís, que é onde a gente tem hoje uma atuação muito maior com o desenvolvimento de projetos. Então, três deles vão vir de um projeto que a gente tem em comunidades, em oito comunidades periféricas daqui da... Na capital, em São Luís. Na capital, exatamente. Um projeto que é em parceria com a Sejuve, Secretaria de Juventude. Um outro jovem... Sejuve, tudo o Estado. Secretaria Estadual. Secretaria Estadual de Juventude, exato. Que é um projeto chamado Juventude Esporte em Ação. Um outro participante da capital, de um outro trabalho que a gente tem na zona rural de São Luís, um projeto em parceria com a Lumar, chamado Olimpíadas do Brincar. Olimpíadas na concepção de que não é só do jogo, né? O brincar é a base de quem vai jogar. E um outro através de trabalhos que a gente tem no interior do Estado, mais especificamente na Baixada Maranhense, que virá de Palmeirândia. Então, são quatro jovens, definidos dessa forma, dois meninos e duas meninas. E a escolha dessas pessoas exatamente que vão é aqueles que, de alguma forma, demonstraram mais entusiasmo, mais o desenvolvimento de atividades em suas comunidades, né? Porque eles trabalham também como reaplicadores de tudo aquilo que eles aprendem. Então, aqueles que se destacaram mais nisso, claro que a gente gostaria de contar com todos, né? Existem muitos que acabam se destacando, mas a gente tinha que fazer um recorte e acaba se chegando a esses nomes. Vocês viajam quando? Como é que é? Dia 25. Na segunda-feira viaja. A jovem líder, ela já viaja desde esse final de semana, porque é ela que vai organizar junto com outros jovens líderes dos demais países as tabelas, toda a programação. Portanto, a parte técnica do festival está responsável por isso. Na verdade, são 48, né? Ela é uma, mas outros 47 de cada um dos países vão estar lá responsáveis por isso. É um congresso técnico do festival. Exatamente. Quando a gente chegar, né? Eu viajo junto com os atletas. Eu viajo junto com os atletas, né? Quando a gente chegar já está toda a estrutura lá definida, toda a programação já posta para que a gente possa entender, conhecer e fazer parte da programação no festival. O festival é só na Rússia, você já está na Rússia, né? Nesse ano agora é só em Moscou. Vai ser... Desculpa, só em Moscou, né? Exato. Vai ser no mesmo local que foi construído como sede para os Jogos Olímpicos em 1980. O Jogos Olímpicos de Moscou. Isso. É um local super preservado ainda, né? Que seria a área de esporte, onde ficam também as delegações, geralmente ficaram naquela época de 1980, quando aconteceram os Jogos Olímpicos em Moscou, na Rússia. Então, todo o evento vai acontecer lá. Mas é claro que vão acontecer outras atividades que vão fazer com que os jovens, toda a delegação, possam sair para participar de programações culturais, conhecerem a cidade, até mesmo ter a oportunidade de assistir a um jogo de Copa do Mundo. Fábio, a gente vai para o primeiro intervalo de resenha. Na volta a gente continua com esse bate-papo sobre formação e sobre atuação com jovens protagonistas e ação do Maranhão. Ok? Intervalo, de volta já. Olá, de volta com o resenha. Aqui é o estúdio do meu lado, o jornalista Fábio Cabral. A gente bate papo sobre... O Fábio vai coordenar uma equipe de jovens atraso-maranhenses que irão à Rússia disputar um festival a partir de semana que vem. Fábio, são quantos dias de competição, assim, que os meninos terão em Moscou? Então, os Jogos são três dias de Jogos, né? Mas, eles vão ter dias de intercâmbios culturais, onde, por exemplo, cada uma das 48 delegações que vão para lá vai apresentar uma manifestação típica da sua realidade, né? Daqui da cultura local do Maranhão. Aqui a gente vai apresentar junto com o pessoal de São Paulo, do Gol de Letra. Vai fazer uma apresentação única. Então, cada dia vai tendo um tipo de programação diferente para eles. Os Jogos vão concentrar em três dias, durante esse período que vai do dia 25 ao dia 3 de julho. Vamos falar um pouquinho do futebol, né? Que a gente conhece ainda há pouco. Não é o futebol de travinha, né? É o futebol de rua que a gente conhece. Ainda jogado em alguns locais da cidade, do país, enfim. Como é que se articula essa coisa da equipe, do time? Que regra que rege o jogo lá entre vocês, lá entre os jogos, Fábio? É uma metodologia que acaba sendo proposta para que haja uma participação de todos desde um primeiro momento onde se constrói as regras, né? Não é simplesmente você, por exemplo, chegar a um festival, a hora do jogo é essa, então o time entra, joga, sai e acabou. Vou fazer gol, ganhei e acabou. Exatamente, não é isso. Existe o que a gente chama de três tempos, né? Essa terminologia ou essa metodologia, ela vem sendo conhecida ou tratada no mundo inteiro como futebol três. Por que três? São três tempos. Um primeiro tempo onde os jogadores, juntos com o mediador, que no festival vai ser, por exemplo, esse jovem líder, essa figura do jovem líder, vão definir quais as regras daquele jogo. E que regras podem ser essas, por exemplo? Como são equipes mistas de equidade, meninos e meninas, e muitas vezes o que a gente percebe é que o menino não toca para a menina no jogo porque ele acha que a menina não joga bem e eu quero vencer. Porque ele quer ser o protagonista, né? Exatamente. Então, uma regra que pode ser construída, não é uma ingerência, eles podem chegar a esse consenso lá. É que o gol só vale, ou vale mais, se todo mundo da equipe tocar na bola antes da bola entrar, né? Você pode fazer o gol só você, sair, drivar todo mundo, mas na hora que você for contar, depois avaliar, não. O gol que toca todo mundo na bola... Você vai passar a bola da equipe inteira, quer dizer assim. Vale mais. Não foi uma tabelinha Fábio Tevaldo. Exatamente. Às vezes você tem algumas formas de estimular, por exemplo, a comemoração. Cada gol que sai tem que ser comemorado. Então, isso dos dois lados, mesmo aquele que leva gol, que é uma forma de você também não ficar ditolado na ideia de vencer. Então, essas regras vão sendo definidas por eles, né? Criadas por eles naquele momento, depois vai para um segundo tempo, que é o jogo em si, onde ali você pode ter uma equipe, por exemplo, que vença, porque colocou a bola na rede duas vezes, e venceu o jogo por 2 a 0, mas depois vem o terceiro tempo. Que aí é a hora de avaliar se as regras que foram combinadas naquele primeiro tempo foram cumpridas. E muitas vezes acontece que o time que venceu por 2 a 0 acabou não cumprindo essas regras para chegar àquela vitória dentro do campo. E na hora da avaliação, o outro time soma mais pontos do que ele. E no final do jogo, aquele time... A avaliação aqui que não fez os gols, né? Exatamente, exatamente. Ou porque não cumpriu uma determinada regra, né? Ou porque, por exemplo, não comemorou se uma regra dessa foi colocada. Então, na avaliação final, aquele time que cumpriu mais as regras pode ter mais pontos do que aquele que fez mais gols. Porque a ideia, na verdade, não é da competição. Não é de ter um vencedor, de ter alguém que perde ou derrotado. O sentido não é esse. Não é esse. É um sentido muito cidadão também. Se você perceber qual a participação que tem na sociedade, adolescentes e jovens, na construção das regras da sociedade. É muito pequena, né? Se a gente pensar que... A gente fala muito na ideia do jovem protagonista, na ideia do adolescente protagonista. Mas, na prática, muitas vezes, é muito pequena a oportunidade que se dá para ouvir esses jovens, para que esses jovens participem da construção política, por exemplo, do país. Quando você oportuniza, ou quando você estimula, fomenta a ideia de que ele está discutindo regras, que muitas vezes são regras simples, mas você está criando a possibilidade, por exemplo, de que ele seja protagonista naquele momento. De que ele crie a regra daquele momento. Efetivamente protagonista naquele momento. E não só de criar, mas de monitorar e fiscalizar se aquelas regras também foram cumpridas. Você tem um ganho ali que é muito grande para esse jovem. Que muitas vezes está diante de uma sociedade em que ele não se vê dentro daquela possibilidade de estar construindo alguma coisa. E isso faz com que depois, junto com, por exemplo, um trabalho de formação política que você possa ter, faz com que você tenha exatamente pessoas que vão cobrar, que de alguma forma vão participar efetivamente da vida da sua comunidade, por exemplo. Esses jovens, por exemplo, que a gente trabalha hoje, em grande parte, são de comunidades. Então, eles dentro do Coroadinho, da Cidade Olímpica, dentro de vários bairros de São Luís, eles podem, de alguma forma, também palpitar, falar sobre sua comunidade com as pessoas mais adultas e que em outros momentos ele não teve. Preferir, preferir, propor, quer dizer. Pensar políticas de acesso ao lazer, ao esporte, por exemplo. Não só ao esporte lazer. Políticas educacionais, quer dizer, a gente fala muito do jovem na escola, mas a escola discute, ela resolve e tal, e quem é. De fato, o fim, o meio, o fim, não foi ouvido, né? Quer dizer, não foi... Até a própria questão dos grêmios, de repente, que esses jovens possam perceber que eles são importantes dentro daquele espaço da escola. E a gente tem um trabalho dentro desses projetos de comunidade, dentro das escolas, que, de repente, pode ser uma forma de você ter uma participação mais efetiva. Você, na semana que vem, vocês estão, assim, basicamente também já no início da segunda, talvez no início da segunda fase da Copa do Mundo também. Exato. Dá para ver algum jogo? Você vai assistir algum jogo da Copa do Mundo ou isso passa ao lado de vocês lá? Todo evento que é paralelo à Copa sempre tem-se a oportunidade de levar os jovens, levar todas as delegações para ver, assistir a uma partida da Copa no estádio. Para essa Copa do Mundo, especificamente, vai ser um jogo de oitavas de final, que é um jogo que acontece no estádio olímpico lá de Moscou e que vai envolver o primeiro lugar do Grupo A, que é o grupo da Rússia e Uruguai, contra o segundo lugar do Grupo B, que deve ser definido por Portugal e Espanha, né? Então, assim, para eles que vão participar, para todos nós que vamos participar, tem-se essa oportunidade também de assistir a um jogo de Copa do Mundo. Pode ser um time, pode ser dois ibéricos, Espanha e Portugal ali, com um time latino com o Uruguai ou a Rússia ali. Quer dizer, depende do cruzamento, da definição das chaves, né? Que a gente deve ter, não sei, jogava na Copa Uruguai, Uruguai era saudito, Uruguai ganhava, quer dizer, a última rodada vai ter definição. Deixe-me ser o primeiro, né? Do grupo, se é a Rússia ou se é o Uruguai. Exato, de todo modo, seja que fosse até a Arábia Saudita com o Egito. A experiência para eles de entrar no estádio, de poder se sentir participante desse processo também é muito legal para esses jovens que, às vezes, não tiveram oportunidade muitas vezes de ir ao estádio aqui em São Luís, né? Por exemplo, quem mora no interior do estado, em Palmeirândia, pode não ter visto o estádio do Castelão, e agora vai ver o estádio Olímpico da Rússia, né? Então é bacana para eles também. Fábio, isso tem muito a ver com o trabalho do estudo de formação, tem muito a ver com o trabalho que vocês desenvolvem lá. A gente fala muito desse protagonismo juvenil, né? Do jovem protagonista, do jovem, sabe, ter um espaço de efetiva atuação, de ser ouvido, sabe? Enfim, mas o que é que nos falta, sabe? Porque a gente fala tanto em política pública para a juventude e efetivamente isso não se concretiza, isso não se dá. A gente gosta muito de falar na ideia de que o protagonismo é humano, né? Quando a gente pensa muito na ideia do protagonismo juvenil, ele é muito mais como um incentivo, um fomento à ideia de que o jovem tem sim uma força ali, uma energia muito maior, muitas vezes, do que o adulto que já tem sua vida ligada a tantas outras coisas, a tantas outras necessidades, e que às vezes o jovem pode ser esse elemento que vai dar uma mudança dentro de uma dinâmica, seja da comunidade, seja do seu espaço. Mas o protagonismo é humano, né? Talvez uma das coisas que precisa se... para efetivar essas políticas públicas de juventude é conseguir fazer com que a juventude se envolva mais na construção delas, né? A gente tem visto muito políticas públicas para a juventude mesmo, sendo pensadas de fora para dentro. Não oportuniza que, de fato, o jovem vá lá e defina, decida, discuta, quer dizer, elabore aquilo que está se pensando para ele, né? Exato. A gente teve uma discussão há uns cinco anos de pensar também um projeto, por exemplo, que era a cidade que queremos, né? Em que a gente trabalhava a ideia de que os jovens pudessem falar sobre sua cidade, sobre o seu bairro, sobre a sua comunidade. Como é que eles olham e aquilo que eles querem? Onde eles querem chegar? Efetivamente, a gente vê muito pouco essa participação dos jovens nesse sentido, né? Então, eu acho que um primeiro passo para que isso possa acontecer é fazer com que eles se tornem protagonismo de fato, não apenas do ponto de vista do nome, né? Compreendendo, é claro, evidente que isso é importante, de que eles não são os únicos protagonistas também, né? Porque muitas vezes há esse reforço dessa ideia do protagonismo, de que por ser um protagonismo juvenil, são só eles, e não são só eles. É de todos, é humano. E isso bate em um lugar, quer dizer, até com o nível da faixa etária também, né? Exato. Eu deixo de ser jovem, né? Exato. E eu fico onde, né? Eu fiquei no meio do caminho? E talvez uma outra coisa é de você pensar esse jovem enquanto um sujeito integral, né? Que é um sujeito que você não... Não é uma política específica que você deva pensar para uma comunidade, para uma juventude, para um jovem. Uma política de esporte, por exemplo, no lugar. Não é a política de esporte apenas. Esse trabalho é um trabalho muito forte, mas que ele precisa ser complementado o tempo inteiro com todas as outras políticas que qualquer jovem, seja de um jovem de poder aquisitivo maior ou um jovem de poder aquisitivo menor, tem direito, né? Só que na prática isso não acontece muitas vezes, né? É o jovem... A gente trabalha com o conceito jovem que faz política, que faz arte, que faz esporte. Esse mesmo jovem tem todo esse direito de pensar. É claro que isso passa por um sentido, muitas vezes, de compreensão dessa realidade, né? Porque muitas vezes a gente está tão imerso numa realidade em que é desprovido desses direitos, que a gente naturaliza essa situação. O primeiro passo talvez seja o despertar para essa situação de ser um sujeito de direitos. A gente está chegando no final do exemplo, mas sim. Se falar uma coisa que é fundamental, assim, o jovem vem pensando em arte, pensando em política, pensando em esporte. Geralmente a gente fala isso muito fracionado, né? A juventude que lida com arte, a juventude que lida com esporte, a juventude que lida com política, né? O que leva a ser essa política? Isso é completamente equivocado, né? O caminho não é esse, né? Isso cabe... Não é fragmentar. Não é fragmentar, né? Isso cabe no jovem por inteiro, não é isso? É. E como trilhar nesse caminho aí? Talvez pensar dessa forma política de uma forma integrada, né? É como que você pensa nesse desenvolvimento mais completo de coisas para ele, né? À medida que você fragmenta essa discussão... Eu sou jovem do esporte aí... Em que você pensa assim, ah, não, uma escolinha de esporte, que é um trabalho muito legal, né? Não é desqualificando esse tipo de situação. Ele é muito importante, muitas vezes, para uma determinada realidade, mas ele por si só, ele não vai ser um modificador de realidade, né? A educação, ela é fundamental nesse processo todo, né? Talvez seja aquela que transversalize todas essas áreas, né? Transversalize a ideia do jovem que faz política de uma forma educativa, o jovem que faz esporte de uma forma educativa, que faz comunicação sempre nessa perspectiva educativa. Tem essa questão ambiental, a perspectiva educacional também, que eles... Talvez esse seja o grande articulador de toda essa história, né? A educação enquanto um ponto de articulação de todos esses direitos que a pessoa tem, mas que na prática muitas vezes são negados ou num tom lá para... O Instituto de Formação, ele atua fundamentalmente no Maranhão. Quer dizer, o Instituto Maranhense, que atua no Maranhão, vocês têm... Atua assim, além do Maranhão São Luís ou tem... A gente é uma organização maranhense que atua em muitos projetos aqui em São Luís e no interior do estado, mas que também já desenvolveu várias ações em conjunto em outros estados brasileiros. Atualmente, a gente tem vários projetos aqui em São Luís e no interior do estado sendo desenvolvido, né? Mas é uma organização que também faz alguns trabalhos com organizações da Alemanha, em cooperação técnica com outras organizações do mundo inteiro também. Nosso país, é isso. Fábio, sou obrigado, tá? Muito obrigado também, Tevaldo. Boa sorte, boa viagem, tá? Foi um prazer receber você aqui na Resenha. Obrigado. Eu volto para sexta-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá, com Resenha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho